Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui agora com mais um vídeo, vamos falar hoje sobre mais um dos grandes nomes do Jazz moderno, vamos falar sobre John Birx Gillespie, mais conhecido como Dizzy Gillespie. Dizzy é um apelido que surgiu no início da carreira dele, por um dos colegas de banda, ele tocou em uma das big bands, no caso foi a big band de Frank Fairfax, e ele costumava se levantar, na hora dos solos de outros músicos, ele se levantava e começava a fazer umas danças engraçadas, e aí um dos amigos da banda colocou esse apelido de Dizzy, Dizzy, que significa aí tonto, bobo, e o apelido pegou, e ele acabou adotando esse apelido então, e ficou Dizzy Gillespie. Ele nasceu em 21 de outubro de 1917, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e se transformou em um dos grandes instrumentistas da sua época, em parceria com Charlie Parker, e por falar em Charlie Parker, eu vou fazer uma observação. No vídeo anterior do Charlie Parker, eu comentei que ele havia morrido com 35 anos, na verdade foi com 34. Acontece que algumas fontes apontam que ele tenha morrido com 35, e outras com 34, por conta de uma soma de meses, então o pessoal acaba arredondando para 35, e quem me atentou a isso foi o meu irmão Davi, que é músico e também aficionado de jazz, e aí eu falei assim, não, vou fazer uma observação então, sobre a questão da idade do Charlie Parker. Voltando ao Dizzy Gillespie, ele foi um companheiro assim, na década em que o bebop veio se consolidar como o jazz, o jazz moderno, e ao contrário do Charlie Pike, o Dizzy, ele teve uma vida, vamos dizer assim, normal, dentro da normalidade, sem grandes dramas, não caiu na armadilha do vício, das drogas, como aconteceu com vários músicos, amigos seus, músicos da sua geração, ele não se permitiu a cair nessa armadilha, e ele, embora muitas vezes a figura de Charlie Parker, uma figura mítica, vamos dizer assim, acabou, como se colocasse ele em segundo plano, mas isso é só aquela primeira impressão que fica, quando você começa a conhecer a obra de Dizzy Gillespie, você vê o quanto ele foi original, sofisticado, e o quanto ele foi inovador dentro do jazz. Ele foi um grande inovador musical, e com uma carreira que durou décadas, fazendo gravações regulares, inúmeras apresentações pelo mundo, aos quarenta anos, ele já era tratado como a lenda viva do jazz, e ele era mais extrovertido, apesar da grande afinidade com o Charlie Parker, ele era bem mais extrovertido, ele brincava com a plateia, ele fazia as suas piadas, debochava dos músicos que tocavam com ele, e havia uma interação bem maior, que não era comum dos beboppers, dos músicos, dos tocadores de bebop, dos amigos, porque isso era tido como subserviência, acontecia muito no jazz tradicional, no swing, que era um jazz mais dançante, então, grandes músicos, como Louis Armstrong, entre outros, tinha essa relação com a plateia, só que os músicos do bebop, do jazz mais moderno, eles viam isso como uma subserviência, então eles evitavam esse tipo de relacionamento com a plateia, por conta disso também, mas o jazz ele via de outra forma, ele via essa relação com a plateia como algo interessante, e ele também se dizia ator, ele gostava de se representar, e ele usava os palcos para isso também, Então, Dizze, ele acabava tendo essa relação mais aberta com o público, e ele era assim o típico showman, então ele exibia grande talento, inclusive no sketch singing, ele mostrava aí todo o seu senso, o senso rítmico que ele tinha, a sofisticação nos vocais, fazendo o sketch, então é bem interessante, essa diferença entre ele e Charlie Parker, e uma das grandes marcas da sua carreira, foi justamente o seu trompete, é um trompete chamado trompete periscópio, com a campana para cima, além dos seus óculos de armação, de armação de osso, e também ele usava uma boina, então são algumas marcas registradas desse, mas o trompete com a campana virada para o alto, é talvez aí a sua marca mais evidente, que ficou realmente gravada aí na memória, de toda uma geração. Outra coisa que ele costumava fazer, e que acabou ficando uma marca dele, é que ao tocar ele enchia as bochechas, ele ficava parecendo um sapo, ele ficava fazendo... Isso não se deve fazer quando se toca um instrumento de sopro, além de ser feio, é tecnicamente incorreto, não se deve fazer isso. Mas ele fazia, e com o tempo ele mostrou o quão genial ele é, na música, com solos incríveis, com posições incríveis, ele conseguia alcançar pontos agudos no instrumento, e ele era muito sério no momento em que ele criava os solos, e ele mostrava muita agilidade em executar as passagens musicais mais complexas, mais intrincadas também. O encontro do Deasy com o Parker foi um encontro de mentes, e isso o próprio Deasy confessou mais tarde, que foi um encontro de mentes, e que um acabou influenciando o outro. Isso porque o Charlie Parker, ele tinha um aspecto rítmico muito forte, muito avançado, enquanto que o Deasy, ele trazia um conhecimento harmônico, então eles se complementavam, então a parceria foi riquíssima, e ambos ganharam, e todos ganharam, o Jazz de forma geral, ganhou muito com essa parceria. Já em 1945, Deasy e Parker eram as grandes sensações naquele momento, eles eram os grandes nomes, e eles frequentavam a rua 52, a famosa 52 lá em Nova York, onde se reunia outros grandes nomes do Jazz, além de ser uma rua famosíssima, pelos restaurantes, as casas noturnas, teatros, enfim, era a rua da grande balada da época. E o Deasy foi um dos responsáveis pela vertente musical, chamada também de Jazz Afro-Cubano, foi uma vertente em que ele se enveredou, logo depois de passar todo esse auge do bebop, quase uma década depois, ele já veio trabalhando com outras vertentes do Jazz, e então ele partiu aí para o que ficou conhecido como Jazz Afro-Cubano, e mais tarde passou a ser chamado de Latin Jazz. E uma das grandes peças dessa vertente musical foi a música Manteca, que nasceu em parceria do compositor cubano, Xanopozo. Então, assim vinha crescendo o seu amor, não apenas pela música cubana, mas também pela música brasileira. Tanto que em 1974, ele participou de uma parceria com o trio Mocotó, aqui no Brasil, e lançaram um álbum chamado Dizzy Gillespie no Brasil com o trio Mocotó. Então é um álbum magnífico, é um belo registro dessa parceria entre Dizzy e os músicos brasileiros também. No final da década de 80, Dizzy formou a United Nations Orchestra, que é uma big band que chegou a se apresentar no Brasil, isso em 1991, com músicos norte-americanos, cubanos e brasileiros também. Dizzy faleceu em janeiro, em 6 de janeiro de 1993, em Nova Jersey, aos 75 anos ele já tinha uma boa idade, com uma vasta experiência. E uma das curiosidades que eu acabei esquecendo de falar no início do vídeo, é que em 1964, através de uma brincadeira entre os amigos do Dizzy Gillespie, ele acabou se candidatando à presidência dos Estados Unidos. Seus amigos estamparam umas camisetas com os dizeres Dizzy for President. E essa brincadeira tomou corpo. E é interessante que uma das suas propostas, uma das propostas do Dizzy, se ele fosse eleito, é que ele ia mudar o nome da Casa Branca. Então ia deixar de se chamar White House, ia se chamar Blue House. Outra medida também era nomear Miles Davis para ser o diretor da CIA. Então é isso, pessoal. É apenas aí um pequeno apanhado da biografia, uma coisa bem superficial sobre a biografia desse grande músico, Dizzy Gillespie. e vou deixar na descrição alguns álbuns de sua carreira. E a gente segue aí com o próximo vídeo, continuando aí a série dos mitos do jazz. Pessoal, obrigado mais uma vez. Compartilhem esse vídeo, deixem o like, façam seus comentários. E até o próximo vídeo. Faça o seu caminho. Música Música